Ave Maria, tinha que ser de orelha O nosso estilo chama a atenção E a nossa nave chama mais ainda Ela brisou na lupa e no cordão E na estátua pesada do cura Tamo vivendo nessa vida louca Coração bom, mente terrorista Troco de mulher como troco de roupa E a putaria eu tô pagando a vista E a putaria eu tô pagando a vista E a putaria eu tô pagando a vista Brotei, ripa e plose Tem várias bebendo e fumando Com os ladrão fazendo pose Brotei, ripa e pipa Chamando Jack, dobo black Que o santa que vai mandar Brotei, ripa e plose Tem várias bebendo e fumando Com os ladrão fazendo pose Brotei, ripa e pipa Chamou do Jack, dobo black Que o santa que vai mandar Ave Maria, tinha que ser de orelha O nosso estilo chama a atenção E a nossa nave chama mais ainda Ela brisou na lupa e no cordão E na estátua pesada do cura Tamo vivendo nessa vida louca Coração bom, mente terrorista Troco de mulher como eu troco de roupa E a putaria eu tô pagando a vista E a putaria eu tô pagando a vista E a putaria eu tô pagando a vista Brotei, ripa e plose Tem várias bebendo e fumando Com os ladrão fazendo pose Brotei, ripa e pipa Chama o Jack, dobo black Que o santa que vai mandar Brotei, ripa e plose Tem várias bebendo e fumando Com os ladrão fazendo pose Brotei, ripa e pipa Chama no Jack, dobo black Que o santa que vai mandar Ave Maria, tinha que ser de orelha Ei! 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 Ei!